Oi, boa noite pra você. Nosso país tem a terceira maior população carcerária do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e China. Mas isso não quer dizer, e você sabe bem disso, que a sensação de segurança média do brasileiro seja boa, muito antes pelo contrário. Os problemas do sistema penitenciário brasileiro são conhecidos e admitidos pelos políticos, não importa a ideologia, inclusive. O ex-ministro José Eduardo Cardoso, do PT, já disse que os presídios daqui são masmorras medievais. O atual vice-presidente, Hamilton Mourão, comparou as cadeias a colônias do crime. E este é o assunto, ou os assuntos de hoje aqui do nosso programa. A gente recebe o juiz da vara de execuções penais, presidente da Magis, o Luiz Carlos Rezende, de volta aqui ao nosso programa, inclusive. Tudo bem, doutor? Bem-vindo. Obrigado, Lucas. Um prazer estar aqui de volta. Satisfação. E a gente recebe também o ex-secretário adjunto de Segurança Pública do Estado, o professor Luiz Flávio Sapore. Tudo bem, Sapore? Bem-vindo. Obrigado, Lucas. Sou eu. Um prazer participar de novo do programa. Bom, os dois Luiz, que são aqui no nosso programa, estão lançando este livro aqui, que é o Tratamento Penitenciário, que é um estudo sobre tortura, maus-tratos e assistência às pessoas privadas de liberdade. A gente vai falar sobre essa obra. Também aqui comigo, o nosso comentarista de política, o Orião Teixeira. Tudo bem, Orião? Boa noite. Boa noite, Lucas. Todos os casos. Professor Sapore, prazer aqui. Boa noite a todos. Bom, eu vou começar com o Luiz, o juiz, então, pra gente falar um pouquinho sobre essa obra, professor. Queria que o senhor explicasse um pouco sobre o livro e o que o senhor, junto com o professor Sapore, buscam discutir uma temática tão importante e ano eleitoral talvez seja sempre importante a gente levantar essa bola também, né, doutor? É claro, Lucas. Mas eu queria dizer que é uma... Isso aí foi um experimento, uma provocação através de uma fundação italiana, a Avisi, que, através com um instrumento europeu, portanto, da União Europeia, ela procura fazer uma pesquisa e também estimular práticas sobre o sistema prisional aqui na América Latina. Nós já temos alguns trabalhos juntos, né? E, então, surgiu a ideia de que fizéssemos uma pesquisa sobre o sistema prisional a partir da pessoa que está em privação de liberdade. E foi, então, procurado o Instituto do professor Luiz Flávio Sapore para que fizesse, instrumentalizasse essa pesquisa que alcançou 1.520 pessoas em diversos estabelecimentos prisionais de Minas Gerais que todos passaram pelo sistema prisional convencional em regime fechado e foram para as unidades das APACs em Minas Gerais. Então, a partir disso, né, essas pessoas foram procuradas. É um grande estudo de caso, né? E quero dizer o seguinte, que este é o estudo que eu conheço. Olha, eu sou juiz de execução penal há 24 anos. É o estudo que eu conheço a partir da pessoa em privação de liberdade. Nós precisamos escutar também aqueles que estão presos para entender o que é que nós estamos fazendo. Aliás, eu acho que sempre devia ser o primeiro lugar, né, para ver o que estamos fazendo com eles. Então, essa é a proposta que foi feita e acabou sendo esterilizada em um livro que foi editado pela Escola de Magistratura de Minas Gerais. Professor Saporia, é inédito, então, essa pesquisa é feita a partir da visão dos próprios presos, né? Também não conheço nenhuma outra pesquisa nesse sentido. Então, aponta-se maus tratos, torturas, enfim, um tipo de assistência ou a falta de assistência, né? O que, na verdade, nós estamos chamando de violência contra o preso. A tortura, que tipo de tortura é essa? É a mesma que a gente conheceu da ditadura? Perfeito. Efetivamente, você tem razão, Leon. É o primeiro estudo, depois disso, metodológico, científico, que a gente denomina pesquisa de vitimização. É um procedimento muito comum no mundo todo. As ações fazem muito esse levantamento da magnitude da violência dentro das prisões para você tentar entender o fenômeno, para diminuir o problema. Porque um sistema prisional muito violento é um sistema prisional pouco capaz, ou absolutamente incompetente, de reinserir socialmente o indivíduo. Então, a questão da violência é fundamental como um mecanismo que pode complicar ainda mais e dificultar ainda mais o processo ou fomentar a reincidência criminal. Por isso que essa metodologia foi inovadora, como bem disse o meu apresado amigo Luiz Carlos. Foi um questionário, depois entrevistamos também 45 entrevistas qualitativas de duas horas intensivas com vários, vários presos. E nós identificamos várias manifestações dessa violência. Por isso que o título é bem amplo, violência, maus-tratos, tortura, porque nós podemos diagnosticar essa dimensão da violência, por exemplo, na violência entre os presos. Um preso brigando com o outro, esbofeteando, chutando, torturando, estuprando. Isso é uma manifestação de violência entre presos. Nós estudamos o fenômeno. Existe. O fenômeno apareceu, por exemplo, quase 12% dos entrevistados disseram que foram vítimas de alguma violência por parte de outros presos. Entre as presas, isso é interessante, já apontando, viu, ali, quase 20% das presas que nós entrevistamos disseram que foram vítimas de violência por parte de outras presas. Geralmente, esbofetear, um chute, algum tipo de agressão física mais imediata. Mas existem outras formas da violência. Por exemplo, apareceu como uma das mais comuns entre os entrevistados. Eles foram vítimas, em boa medida, do uso de spray de pimenta por parte dos agentes prisionais, os policiais penais, ou o uso da bala de borracha. São as situações mais comuns. Quase 80% dos presos entrevistados sofreram, em algum momento, da passagem pela prisão convencional, algum tipo de agressão nesse sentido. Ou numa situação de conflito, início de motim, algum desentendimento entre presos com os agentes, o uso intensivo do spray de pimenta da bala de borracha acaba sendo comum. E existe a tortura típica, o pau de arara, que a gente chama Luiz Carlos, é o mais comum. Esse apareceu, felizmente, em uma porcentagem muito baixa. Não é um fenômeno que apareceu como o mais determinante da realidade. Mas tem um outro tipo de violência, e aí para a gente já continuar no debate, que é a solitária. É o indivíduo ficar numa cela isolada por um tempo muito longo, porque isso tem regulamentações legais internacionais para isso. A solitária pode acontecer em situações muito específicas. E é muito comum ainda, quase 25% dos presos passaram em solitárias por um tempo além de dois meses, três meses. Isso é uma forma de violência, Orião. Então, perceba as várias manifestações do fenômeno. Eu acho que vocês perceberam, então, a partir das entrevistas, e até pela experiência dos senhores, cada um na área de atuação, o papel que o Estado desempenha também em mal gerenciar esse nosso tema penitenciário, que, como eu falei aqui na nossa introdução, já foi comparado a masmorras medievais, dependendo do presídio, não é exagero a gente falar isso mesmo nessa pódia. Exato. E olha que o sistema prisional de Minas Gerais, acho que o Luiz Carlos vai concordar comigo, é um dos melhores do Brasil. Com todos os problemas. Com todos os problemas. Nós conhecemos bem, o Luiz Carlos conhece melhor do que eu, eu conheço também um pouco do sistema prisional de vários estados brasileiros, mas é muito pior. Muito pior. Então, mesmo em Minas Gerais, identificamos a gravidade do fenômeno, mas fica muito claro que essa violência do sistema, essa violência física, essa violência psicológica, a coerção, é crônica no dia a dia da vida prisional. O medo, a insegurança, o confronto entre os presos e dos agentes, dos funcionários como presos, isso afeta tanto o preso, como eu diria também os próprios funcionários do sistema. Então, essa violência incrustada na vida prisional é um grande problema. Ela não pode ser naturalizada, Lucas. Ela não pode ser concebida como natural dessa instituição, não é, Luiz Carlos? E por isso que nós identificamos, Lucas, que a explicação para o fenômeno está na incapacidade do poder público de oferecer as assistências básicas previstas em lei. Não é, Luiz Carlos? Essa foi a principal conclusão, e eu acho que o Luiz Carlos pode contribuir com essa conversa, quanto mais o Estado, o poder público, abandona os presos na alimentação, na saúde, na assistência jurídica, na visita familiar, quanto mais precárias são essas assistências, maior a probabilidade de violência dentro da prisão. Essa volta de assistência é uma própria violência, né? Exatamente, Luiz Carlos. A pesquisa apura dois sistemas. O convencional, as penitenciárias, todos os conhecem, como o Lucas falou, das masmorras, mas também ela pesquisa ali, ela escuta o que se passa nas APACs, que é um modelo alternativo prisional, que é a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. A situação é diferente ali? 50 anos de APAC esse ano. 50 anos de uma iniciativa que parte da base, né? Falamos muito aqui do poder público, da ação do poder público, da necessidade. Eu quero dizer que este não é um fenômeno nacional, não. Perfeito. Estive em diversos penitenciários do mundo e vi situações bem similares do que estão retratadas aí. Mas as APACs, elas oferecem algo um pouco diferente, porque o debate passa a ser da própria sociedade. E nós precisamos ficar alerta para saber o que a gente quer das pessoas em privação de liberdade. Será que nós queremos é vingança? Será que é essa a razão da pena? Que resultado está produzindo, né? É isso que eu quero. Então, eu vou fazer, qual a covardia que eu vou fazer para poder vingar, né? Ou será que a prisão é aquele momento de reconstrução de valores mesmo? Ou de construção de valores que não existiram? O senhor explica para quem está nos assistindo o que é a APAC que o Leon partiu aqui? A APAC é uma metodologia que começou lá no estado de São Paulo, ainda antes da lei de execuções penais, que buscava que uma comunidade, a sociedade sem armas, tomasse conta dos presídios. Uma vez eu fui lá na RAI, na Itália, e quando falava isso, na volta o taxista ficou rindo de mim e falava assim, que tinha escutado no rádio da RAI e dizia assim, olha que coisa impressionante, só no Brasil mesmo que pode colocar raposa para cuidar do galinheiro, né? Então, fica parecendo que é isso, mas não é bem assim, não. É uma metodologia própria, ela não é uma metodologia criada do nada, inspirada muito naqueles chamados cursidos de cristandade, portanto, um movimento filosófico a partir de Agostinho, né? Com diretrizes indicando que a pessoa que encontra-se em privação de liberdade, ela precisa ter a sua valorização humana para que ela se sinta valorizada, para que ela possa fazer novas escolhas. Basicamente, a APAC quer isso. Por isso que, durante 50 anos, nós não conhecemos rebelião dentro de APAC, nós não conhecemos esse dado de gente ser assassinada dentro de APAC. Estou falando de um sistema que Minas Gerais abraçou há 20 anos e que hoje tem aproximadamente 5 mil pessoas em privação de liberdade nessas unidades. Isso aqui no Estado? Em Minas Gerais, só em Minas Gerais. E que são unidades pequenas, que não tem mais do que 250 recuperantes, cada unidade dessas. São exclusivas para pessoas que estão em cumprimento de pena, não para aqueles que estão provisoriamente aguardando o julgamento. Outro drama também. É, tirar aquela ansiedade, né? Então, nós estamos trabalhando. Você vai cumprir 10 anos de prisão. É ali. E aí, as pessoas vão sempre me perguntar, Lucas, e quem são os presos que vão para os APACs? Essa é a pergunta de sempre, né? O perfil, né? Eu digo, sem medo de errar, que a APAC é um instrumento metodológico que é capaz de abraçar qualquer pessoa em privação de liberdade, independentemente da pena ou do crime que cometeu. Mas nem sempre aquela pessoa em privação de liberdade está pronta para amadurecer, para receber aqueles valores que a APAC vai entregar. Como saber isso? Dando oportunidades, né? Concedendo oportunidades. Agora, nós temos hoje uma população prisional gigantesca, né? Minas Gerais, hoje, tem aproximadamente 60 mil presos. Nós já chegamos a quase 80 mil antes da pandemia. É bom lembrar. É verdade. E aqui pode até levar, abro um parênteses para uma discussão nova, quem sabe, para o futuro, né? Pensar que, durante esse período, esvaziou-se a prisão e anunciaram os números de que a violência diminuiu em nossos estados. Eu ia lembrar isso mesmo. Então, aconteceu com a brosa. Então, será que estavam prendendo mal? Será que aquelas pessoas... E olha o preço disso, né? Bom, mas voltando aqui para as APACs, né? Essa proposta que se tem de que a gente quer levar o máximo de pessoas. Agora, evidentemente, que tem que fazer uma peneira. Eu exerço a jurisdição lá em Santa Luzia, na APAC Santa Luzia, que tem 200 presos atualmente. E lá eu estabeleci alguns requisitos, especialmente aqueles que a pessoa tem uma condenação apenas e etc., para que eu possa recebê-los. Mas, eu gosto muito do resultado. Quero te convidar, Lucas, para ir lá. O Orion conhece. Quem sabe, né? O professor Sapó, nem tem preciso dizer. Mas é preciso ir, né? E eu quero que entendam isso, né? Eu espero que o preconceito não seja maior preconceito lá dos italianos. Não seja maior... Por favor. Não seja maior. Não fale mais alto do que as oportunidades. E o que apareceu na pesquisa, de uma maneira muito clara? Vamos só interromper aqui. A gente chegou na metade exata do nosso programa. A entrevista coletiva está indo para a sua pausa e a gente volta já, já, rapidinho. De volta com a entrevista coletiva, que hoje fala sobre os problemas e também vai lá as soluções para o sistema penitenciário brasileiro. Professor Luiz Flávio Sapoel, a gente estava falando sobre as APACs. E vamos continuar neste assunto, então? Só para fazer a costura final da fala do Luiz Carlos, a pesquisa procurou identificar o grau de satisfação dos presos com a experiência deles nas APACs, comparando com o período que eles tiveram com o sistema prisional. Então, nós conseguimos, antes de enviar um questionário, ter um dado preciso. Afinal de contas, a APAC é boa, é melhor ou pior do que o sistema convencional? Os dados são impressionantes, né, Luiz Carlos? Você não vai encontrar menos de 95% de satisfação superior nas APACs comparativamente ao sistema convencional. Em tudo. Na alimentação, na assistência médica, na oportunidade de trabalho, na oportunidade de educação, na violência que é menor. Confirmando o que o Luiz Carlos chamou a atenção. A APAC não é apenas uma ideologia, uma teoria, uma ficção, uma retórica. É uma experiência prática. Comprovada. Provada. Os resultados são impressionantes, Luiz Carlos. Os resultados são, assim, quase de 100% de satisfação. É algo, Orion, é algo impressionante. Mas precisa acrescentar que os custos de manutenção dessas unidades são bem inferiores aos custos do sistema convencional. Elas são mantidas pelo poder público, mediante termos de fomento. Minas Gerais, desde 2004, tem essa política, é importante dizer isso, e que esses custos chegam a ser até um terço de um preso comum. Agora, se eu falar de custos, o sistema tradicional é muito caro. E o resultado, que a gente vê isso aí, é essa lástima. E quais são os efeitos dessa falta de assistência do Estado, que é uma forma de violência, como disse o doutor Sabore, ao mesmo tempo, o Estado, quando é chamado, é para reprimir. Ou seja, qual é o efeito dessa violência, desses maus-tratos, da falta de assistência no sistema prisional? Tem alguma relação, por exemplo, com a organização criminosa das facções? Não tenho dúvida nenhuma disso. Onde o Estado não chega, vai chegar ao crime organizado. E isso acontece dentro e fora das prisões. Então, o que está acontecendo dentro das prisões foi exatamente essas questões que o Sabore contou, tortura, maus-tratos, distância. E a tortura tem muito a ver com a distância da família, com a falta de encontro das pessoas, sem comunicação com o mundo exterior. E a partir desse momento, se o cidadão não recebe sequer notícias, imagina o período da pandemia, sequer notícias do mundo exterior, quem é que está trazendo essa notícia para ele? É o crime organizado. O Estado tem que entender que a comunicação é importante do prisioneiro com a sua família, prepará-lo para voltar. Ele não pode ser apenas mastigado e depois ser vomitado de fora, não. Mas eu preciso dizer algo importante que eu sinto que o Estado tem muita vontade de acertar. Tem tanta vontade de acertar que falamos das APACs aqui que abraçou a causa das APACs. E a APAC também não é a solução de todos os problemas, não. Não penso que seja, não. Mas sistema prisional, seja APAC, convencional, e qualquer um deles, Orion, qualquer um, é um sistema que tem sempre que evoluir, porque ele é do ser humano. O ser humano muda, os nossos interesses mudam. Imaginem vocês, as pessoas que estavam presas há 20 anos atrás, como é que elas tinham relacionado, pensar em telefone celular, ou mídia, ou conversar no WhatsApp, ou conversar e assistir as notícias pelo celular, todos os dias. Como que isso... será que hoje, eu tomar isso de você, te colocar dentro da prisão, será que... como é que vai ser o seu sentimento? Qual o seu distanciamento? Será que essa não é uma outra modalidade de agravamento da própria pena diante da situação do ser humano de hoje? Então, nós temos que pensar, amadurecer sempre. Eu queria exatamente, esse aspecto fundamental, porque quem está nos assistindo vai dizer, pô, eles estão defendendo o preso, estão defendendo o bandido, querendo fazer prisão o hotel de cinco estrelas, certamente que muitos que estão nos assistindo estão pensando dessa maneira, não é, Oriol? Não é, Lugo? Olha bem, o que nós estamos mostrando claramente é o seguinte, quanto mais o Estado e a sociedade tratam mal os presos, mais ela alimenta o crime. As pessoas não percebem isso. A questão não é simplesmente defender os direitos humanos pelos direitos humanos, é a questão de humanidade, obviamente, mas é uma questão muito pragmática, não é, Oriol? É uma questão muito concreta. Se a gente quer evitar o crime organizado, nós precisamos tratar as prisões com o mínimo de dignidade dentro da lei de execução penal. O que nós queremos, e o desafio do Brasil é cumprir a lei de execução penal. Você acabou aí, a gente perguntou isso agora. O Lucas, não tem nada além disso, não é fazer o hotel cinco estrelas, nada disso, não é passar a mão na cabeça de bandido. Eu te perguntei isso agora. Não tem nada a ver com isso. E lembrando, quem está nos assistindo, como é que surgiu o Comando Vermelho no Rio de Janeiro? Como é que surgiu o PCC em São Paulo? Porque as prisões desses estados sempre foram péssimas, horrorosas, violentas, corruptas. Foi por isso que o crime organizado surgiu dentro das prisões. Ganhou espaço. Ganhou espaço. E aí, mérito para Minas Gerais, que, com todas as suas mazelas, conseguiu, ao longo desse período, construir minimamente um sistema digno que não fomentou a proliferação do crime organizado. E tem que continuar assim, Oriol. Agora, Sabori, você como estudioso da segurança pública, a gente está falando, a PAC não é o caminho, a solução para resolver o problema do sistema penitenciário brasileiro. Mas como é que você está vendo, como é que você vê, na verdade, essa discussão dentro da política, de uma maneira geral, dos agentes públicos? Porque a sociedade brasileira é muito punitivista e fica-se só pensando nisso, prender, 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 e o resultado a gente está vendo, os índices de criminalidade, de segurança do país são terríveis, de uma maneira geral. Funciona. As pessoas acham que se a gente continuar prendendo um milhão, um milhão e meio, a violência vai cair automaticamente. O dado contraria à realidade, não é bem assim, depende de quem você prende. As evidências são muito claras, a prisão funciona quando o Estado, a polícia, a justiça, prende os criminosos contumazes, os criminosos mais violentos, os criminosos recorrentes. É o que se chama hoje de repressão qualificada. Quando o poder público faz isso, os índices caem. os índices diminuem. É isso que o mundo está mostrando hoje. É isso que o Brasil tem que fazer de cada vez mais de uma maneira competente. Agora, e na prática, os governadores e a presidente da República, os políticos, de maneira geral, têm que perceber o seguinte, se tratamos mal o sistema prisional brasileiro, do jeito que ele é maltratado, sem prioridade, sem investimento, onde o Estado não domina, não gerencia o sistema prisional, como você bem disse, as prisões são administradas pelos próprios presos. Autogeridas. Autogeridas. Enquanto isso acontecer, nós estamos retroalimentando o crime da rua. Enquanto as pessoas não perceberem isso, enquanto os políticos não perceberem isso, nós vamos continuar tendo assassinatos, homicídios, estupros das ruas, roubos. Crimes hediondos. Crimes hediondos. Então, é um ledo engano que você tem que prender e deixar lá na masmorra e pronto. Não é assim, é um erro histórico que continuamos cometendo. Mas eu queria apenas dizer que não quer dizer também que certos delitos não devem receber a reprimenda adequada. Claro, exatamente. Então, e nós, culturalmente, pensamos que pena é sua prisão. Então, pena é prisão. E mais, pena é algema, pena é vestir a roupa de penitenciário, pena é o vexame, é a humilhação. Não é? É interessante. Nós precisamos virar essa página e entender que pena também tem outro caráter, caráter ressocializado, o que não necessariamente a pessoa precisa experimentar a prisão. E por isso que penas alternativas, seja ela da modalidade pecuniária, prestação de serviço, limitação de certos direitos, elas têm que ser eficazes. Eu gostaria sempre de fazer um convite à sociedade e ao Estado, para que eles permitam a mobilização e o apoio logístico necessário para que as penas alternativas alcancem seus objetivos. Eu acho que isso nós vamos diminuir a escola do crime que acontece dentro das penitenciárias e diminuir a possibilidade de estarmos aí proliferando a violência. Muito bem, Lucas, cabe mais uma pergunta aqui? Cabe, vamos lá, saideira. O senhor falou há pouco sobre a respeito da situação dessa violência interna com os apórios e baseado nessa realidade. O senhor conhece e a pesquisa também. Eu queria falar sobre um caso acho que mais grave ainda, a situação das mulheres em cárcere. É bem pior do que a dos homens? Por quê? Cárcere não foi feito pensando em mulher. Começa assim. Até pouco tempo atrás, várias prisões femininas estão todas vestidas como homens em estabelecimentos prisionais fisicamente feitos para homens. Ora, nós precisamos pensar no gênero. É claro que precisamos. Começa por aí. O tratamento não é, então, com relação a mulher. Você está tratando como um homem ou como mulher. Você está tratando quase como um semelhante. Algo. Não. Então, é preciso de ter uma política própria. As mulheres são muito mais abandonadas pela família do que os homens. Essa é a realidade que nós temos. E quem é que dá apoio às pessoas que estão em privação de liberdade? Não é o Estado, não. É a família acolher aquelas pessoas de volta. Agora, as mulheres ainda têm esse problema de abandono. É verdade. Queria te ouvir também. É interessante. Aí tem um dado, por incrível que pareça, positivo na pesquisa. Pelo menos em Minas Gerais, a qualidade média das assistências às mulheres, alimentação, do dia a dia, o serviço de saúde, de educação, são melhores do que a dos homens presos. Isso é interessante. Eu diria que isso é muito resultado, Luiz Carlos, da nossa experiência aqui do presídio aqui de Belo Horizonte, feminino. A PIEP. A PIEP, a Estevão Pinto, que é um modelo... É para reconhecer também, Orion, que nós temos boas experiências. Nem tudo está perdido, nem tudo é caos. Aqui em Minas Gerais, a PIEP, o presídio de Estevão Pinto, lá no Horto, aqui na capital, é um bom exemplo de um presídio que funciona relativamente bem, historicamente bem, com dignidade, com problemas. Inclusive, a violência entre as próprias mulheres, a violência institucional é até menor contra elas. O problema maior que apareceu na pesquisa, por incrível que pareça, é que as mulheres são mais violentas entre si do que os homens. Esse é um mistério que nós temos que entender melhor, Lucas, por que do fenômeno. Mas, de qualquer maneira, nem tudo é caos. A pesquisa sinaliza, né, Luiz Carlos, olha, tem alternativas, tem possibilidades. Há caminhos, né? Tem caminhos, e principalmente, Lucas, não tem culpados. Esse livro não é para culpar os policiais penais. Muitos estão achando que nós estamos com o livro para dizer que o culpado são os policiais penais, que são os agentes da violência. Não! Eles são também vítimas do fenômeno. O culpado, como nós estamos dizendo, existe um culpado, né, Orião, Lucas? É a sociedade, né? Não, é o Estado que não assume a sua prerrogativa de gerenciar o sistema. É o Estado que se omite. É estruturar o problema. Quem trabalha lá dentro, seja os funcionários e os presos, sofrem da mesma maneira. É, bom, o assunto é super interessante e tenho certeza que a gente vai voltar em outra oportunidade a discutir isso aqui numa entrevista coletiva. O programa de hoje está terminando por aqui. Agradecendo a presença do juiz Luiz Carlos. Obrigado, doutor. Um prazer enorme, Lucas. E também do professor Sapori. Até uma próxima. Até uma próxima. Um abraço. Orião, valeu, até. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado pela participação. Um abraço. E, claro, um agradecimento especial a você que acompanhou até aqui o Entrevista Coletiva. Para rever a este e a outros programas, você pode entrar lá no YouTube da Band Minas. Para você, um excelente fim de semana e boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma